Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 4.992 dividido por 24? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nesta divisão, 4.992 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 24 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 24 partes iguais. Eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor antes de realizar a divisão. Porém, eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 24, professor. É, eu também não sei não, mas a gente sabe que 0 vezes 24 é 0, né? E 1 vezes 24 é 24, beleza? Quanto é 2 vezes 24? É 24 mais 24. Com certeza é 48, se você precisar, verifique. Mas aí vai ficando difícil, professor. Calma, calma, a gente vai conseguir. Vamos escrever apenas os resultados que realmente forem necessários para realizar essa divisão. Você vai ver, vai ser fácil. Começamos olhando para o 4. Menor que 24 ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 49. Com ele, a gente já começa a brincadeira. Ele é maior que 24. Faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 49 sem passar? Cara, com certeza vai ser o 2. 2 vezes 24 é 48. Com certeza, 3 vezes 24 vai passar, né? Então, 2 é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 24 é 48. Eu escrevo bem aqui. Aí eu realizo uma subtração. Essa vai ser muito fácil, professor. Concordo com você. Por que é tão fácil? Porque 49 tira 48, fica 1. Ótimo. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 9 aí. Formou-se, então, o número 19. Baixei um algarismo? Tenho que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 19 sem passar? Professor, uma vez 24 já passa. Então, o número procurado é o 0, cara. Fácil ou muito fácil? Escrevo 0 aqui. 0 vezes 24 é 0. Aqui está. E faço uma subtração. Essa é a subtração mais fácil, professor. Porque 19 tira 0. É claro que ainda fica 19, né, cara? Beleza. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, baixando esse 2 aí, forma-se 192. Aí é que está, professor. Qual vai ser o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 192 sem passar, cara? Hum, eu sei, eu entendo. Bom, e se a gente arredondasse o 24? É, em vez de trabalhar com 24, vamos trabalhar com um número um pouco menor que seja mais fácil. Que tal trabalhar com 20? Pense. Quanto é 5 vezes 20? É 100? Ainda está longe desse aqui, né? Quanto é 6 vezes 20? 120. Ainda está longe. 7 vezes 20 seria 140. Ainda está longe. 8 vezes 20 seria 160. Já está mais perto. 9 vezes 20 seria 180. Já estaria mais perto. Só que em vez de 20, eu tenho 24. Então, quando eu multiplicar, o resultado vai ser um pouco maior do que seria se eu multiplicasse aqui, imaginando 20, né? Então, eu acho que o número procurado vai ser 8 ou 9. Veja aqui, 8 vezes 20 é 160, né? Então, 8 vezes 24 vai ser um pouco maior. Será que é igual a 192? Só tem um jeito de saber que é realizando a multiplicação. Quanto é 8 vezes 24? 8 vezes 20 é 160. 8 vezes 4 é 32. 160 mais 32 é 192. Dá para fazer com cálculo mental. Professor, mas eu não sei. Ah, então você arma a continha e faz da maneira tradicional. Verifique que 8 vezes 24 é igual a 192. Para nossa alegria, o resultado pode ser igual. Só não pode passar. Então, a gente fica com 8, né? Escrevo 8 bem aqui. 8 vezes 24 é 192. Aqui está. Faço essa subtração, que também é uma das mais fáceis, né? Porque um número menos ele mesmo dá zero. Após uma subtração, normalmente a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Como não sobrou nada, acabou. Nós dizemos que 4.992 dividido por 24 é exatamente igual a 208. Como o quociente dessa divisão é um número inteiro e o resto é zero, a gente pode até dizer que 4.992 é divisível por 24, porque o quociente exato é um número inteiro e o resto é zero. Vamos anotar o quociente inteiro aqui, que coincide com o quociente exato, né? É 208 e o resto aqui, o resto é zero. Essa relação sempre vale. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do resto. Você deve estar imaginando que como aqui é zero, eu nem precisava escrever, né? De fato, 4.992 é igual a 24 vezes 208. E a gente pode dizer também que 4.992 é um múltiplo de 24. Ele é 208 vezes 24. Por outro lado, a gente também diz que 4.992 é divisível por 24. Como eu falei, o quociente exato é um número inteiro e o resto é zero. Outra maneira de fazer referência ao resultado exato de uma divisão é escrever essa divisão na forma de fração. Quando eu escrevo assim 4.992 sobre 24, eu estou me referindo ao quociente exato da divisão. E como a gente viu, esse quociente exato é 208. Por exemplo, se você quiser dividir 4.992 reais igualmente entre 24 pessoas, cada pessoa recebe 208 reais e não sobra mais nada. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você também pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Agora, se você é fera mesmo, que tal você tentar resolver essa divisão aqui? Quanto é 72.168 dividido por 24? Você está sendo desafiado a escrever aí um comentário com o quociente exato desta divisão. Será que você vai conseguir? Eu espero que sim. Eu torço por todos vocês. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!